Filho, você tá há muito tempo nesse quarto Tô ocupado Pode parar Acho que já tá na hora de contar Contar o quê? Você fica há muito tempo no quartinho E de vez em quando você traz seu amiguinho O Paulinho A gente sabe o que vocês estão fazendo Tamo treinando Tudo bem, ninguém tá te recriminando Calma aí, calma aí O que que tá acontecendo aqui? É difícil pra você falar, né, meu filho? Mas falar o quê? Falar a verdade Que você é... Pai, eu sou gamer Tu é gay Eu disse gamer É muito gay Eu disse gamer Amor, teu filho é gay Eu não sou gay Tá tudo bem Eu não sou gay A gente te aceita Eu sou gamer Nosso filho é gay Eu não sou gay Tá tudo bem Eu não sou gay A gente te ama Nosso filho é gay Isso tudo é um grande mal-entendido Não há motivos pra se envergonhar comigo Não há problema em seguir Não há problema em seguir, mas eu não sou Tudo bem, meu filho Olha, a bola chegou Oi A gente já sabe, tá? Já sabe o quê? É que vocês estão treinando no quarto Tá, e o Thiago já chegou também? Ai, tem mais gente Na equipe tem mais um monte Ah, amor Teu filho é gay Eu não sou gay Tá tudo bem Você é gay A gente aceita Eu sou gamer Nosso filho é gay Eu não sou gay Tá tudo bem Eu não sou gay A gente te ama Nosso filho é gay Mer É gay Mer É gay